Muito bem, então, para nós, amigos ouvintes da Rádio Najuá, estou aqui ao lado do vereador Clemente Lubzic. E como também a reportagem da Rádio Najuá já esteve lá na ligação e houve muita reclamação da população daquela região em relação à água, que a água está indo com má qualidade. E o vereador também acabou citando este problema em relação à água da ligação. Ouvintes da Rádio Najuá, a gente, como vereador da região, há muito tempo, há quatro anos, cinco anos atrás, a gente já vem batalhando pela melhoria da água naquela comunidade. Até que, com grande custo, próxima eleição passada, a gente conseguiu junto ao prefeito, ao secretário, para que se fosse instalado alguns filtros para se filtrar aquela água, porque aquela água vem direto de uma mina e em dias chuvosos ela se torna muito barrenta. Então, foi-se instalado aquele filtro há quase dois anos atrás, um ano e meio, não funcionou. A empresa que instalou lá deu garantia, o secretário prometeu que iria funcionar e até hoje não está funcionando. E o que está acontecendo é que os filtros das casas das pessoas não venham se filtrar de tanta barra que vem, que é uma água que, na verdade, se for ver, é imprópria para o consumo em dias chuvosos. Muito bem, então esse foi o vereador Clemente Lupzic, para a Rádio Najuá, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.